Você sai aí da tribo, firmeza? E aí, irmão? Como assim, parceiro? Que da tribo. Ele me conhece? É, mano. Só tô vendo que vocês estão dando uma ideia aí. Não, não, não. Tribo, chega lá, tá? Chega devagar, parceiro. Tá, meu irmãozinho, tô trocando. Fiz a fofo, tá na minha cara aí, irmão. Fiz a fofo, xaraco. Fiz a fofo, isso aqui é removediça, mano. Mas, por favor, qual que é? Você tá aí, parceiro, chega com um alteradão aí. E você fica todo estressadinho, não deixa nem eu trocar ideia, mano. Fala aí, qual que é o seu pé aí? Pô, a ideia é o seguinte, mano. Qual dos dois que vai me dar? Que isso, cara? Calma a vida, vai ficar estressada, porque... Qual dos dois pode dar o endereço aqui, licença? Ô, xaraco, 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 xaraco. Você tá aí, tá trocando ideia aqui de bota, que você vem... Ô, mano, esse endereço é na rua de baixo, não, desce aí pra rua de baixo. É um jeito carinhoso de abordagem. Chega, já passou o quê, mano? Vai continuar um beijinho de língua aí, ô, xaraco. E aí, princesos, trocando ideia do quê? Princesos, irmão. Não, só uma ideia aqui, o que tá falando aí? Não, não, não tá ok, irmão. Não, não tá tentando ideia não, calma aí. Calma aí, o que, irmão? Só uma princesa, o que? Calma, deixa eu perguntar um bagulho pra vocês... Se eu vou falar em seu, você vai chamar de princesa, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma bagulho, qual dos dois que vai me dar? E dá o quê, irmão? Tá tirando? Calma aí, vida, deixa eu que tô falando. Vida, irmão? Não, pera aí, coração. Deixa eu te falar, irmão. Fala baixo, irmão. Como assim? Calma, irmãozão. Tá, vai ficar nervosinho? Você falou princesa, velho. Tem alguém que sai daqui, rapaz? Não, mas é um gesto carinhoso, mano. É um gesto carinhoso, irmãozão. Eu fico pra lá pra sua família, irmãozão. Quero saber qual dos dois que vai me dar. Que delícia que a gente fica com isso aqui. Ô, mano, fala de direito, meu irmãozão. Entendeu? Não, não tá de direito, não, irmãozão. Tá tirando. Nossa, eu tô perguntando, mano. Estraguei o namoro? Não, não. Não, calma aí, calma aí. Tá bom. Ô, como assim, cara? Ô, opa. Tá bom, mano. Filho mesmo. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, é pra lá, será? Se vira, mano. Se vira, mano. Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.